Leonardo Gonçalves, ele que me chama aqui, Leonardo Gonçalves, está lá na nossa querida Anápolis, na rua, onde um cachorro da raça Pitbull, olha só as imagens aí, matou outro, outro cachorro. Leonardo, boa tarde. Oi, Branquinho, muito boa tarde para você e boa semana para todos que estão assistindo o Balanço Geral. Esse ataque foi na noite de sábado, por volta das nove e meia da noite, nesse ponto aqui, no bairro Polo Centro, na região sul de Anápolis. E a gente vê ali, esse Pitbull, o Branquinho, ele é criado nesse lote aí, que a gente vê que tem uma cerca aí por cima, um alambrado, mas o muro está quebrado e na noite de sábado ele teria fugido dessa residência e atacado um outro cachorrinho da raça Shih Tzu. Inclusive, o cachorro, ele acabou morrendo devido aos ferimentos, ele até foi socorrido e levado para um hospital veterinário, mas não resistiu aos ferimentos. Quem está ao meu lado aqui é o Marcelo Santos, ele é jornalista e tutor também desse cachorrinho, desse Shih Tzu de oito anos, que foi atacado pelo Pitbull. Uma situação ali que a gente vê na imagem, Marcelo, totalmente difícil, já que você tentou salvar o seu cachorrinho, né? Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Léo, boa tarde, Branquinho, boa tarde, meus amigos, os telespectadores aí do Balanço Geral. Então, Léo, lamentável, né? A gente viveu cenas aí de terror, né? Um filme de terror real. Onde nós chegamos aí na noite do último sábado, quando a gente abriu o portão eletrônico, a gente tem três animalzinhos, três pets e eles saíram para dar uma voltinha aqui na porta, fazer xixi ali no muro, no portão, no poste. E aí, um dos nossos cães, né? O Nick, ele viu um gato, saiu correndo atrás desse gato e aí foi de encontro com o Pitbull aqui da casa do vizinho, que estava solto, né? Que fora acabou atacando o nosso cachorrinho. Eu e a minha esposa, nós lutamos aí com esse cachorro, né? Fizemos aí o que a gente conseguiu, o que eu pude, né? Tentava de toda forma que ele soltasse o nosso cachorro, mas infelizmente a gente não conseguiu. Depois aí de uns 10, 15 minutos de luta com esse animal, quando ele já percebeu que o nosso cãozinho estava morto, ele soltou o cachorro. Eu corri para o hospital veterinário com o animal, mas infelizmente ele não resistiu. Ô Marcelo, é o primeiro ataque desse Pitbull aqui na região ou já tem relatos dessa agressão desse cachorro? Não, não foi o primeiro ataque, não. De uns quatro meses que esses vizinhos estão morando aqui e esse cachorro veio para cá, já tem relatos aqui de outros ataques. Um trabalhador que estava aqui fazendo serviço de telefonia, né? Com a escada e um pote, foi atacado, ele teve que correr para o pior não acontecer e ser ajudado aqui com vizinhos. Em outra oportunidade, esse cachorro, ele atacou e matou um gato aqui também de um dos nossos vizinhos. Depois, no dia 16 de abril, esse cachorro, ele atacou aqui um outro cachorrinho. As imagens aqui de câmeras de segurança de uma casa vizinha mostram quando o cachorro sai lá de dentro, pelo portão. Possivelmente o portão estava aberto, ele sai ali da residência, ataca o cachorro do cidadão que estava fazendo uma caminhada. O cidadão pega o cachorro nos braços, no colo e mesmo assim o pitbull pula tentando tomar o cachorro da mão do cidadão. Por pior, não aconteceu, o Léo, dele ter tomado o cachorro e os moradores dessa residência, naquela oportunidade, eles vieram para ajudar o cidadão a socorrer e tirar o pitbull. Só que na noite da última sexta-feira, ninguém saiu para ajudar a gente, ficou só eu e a minha esposa lutando contra esse cachorro. Pois é, Branquinho, eu estive conversando aqui com o Marcelo, ele é colega nosso de trabalho aqui na cidade de Anápolis, jornalista também. Ele estava contando para mim que nessas casas aqui, dessa rua, tem várias crianças, Branquinho, e agora os meninos já não brincam mais na rua por medo desse cachorro. O Branquinho tem uma pergunta para a gente? Pois não, Branquinho? Vai, Léo, você não me fala que você está com o Marcelinho da rádio aí, ó. Meu amigo Marcelinho, inclusive o Marcelinho me fornece notícias aí, direto da nossa querida Anápolis, passa para a gente. É uma importante fonte que eu tenho, inclusive, para o Cidade Alerta. Dá um abraço para o Marcelinho aí. Inclusive, o Marcelinho estava falando desse último caso aí, é aquela imagem que está de dia, pessoal. Essa aí não, essa aí, ó. Olha, vocês vão reparar aí que o rapaz está passeando ali com o cachorro dele. O Pitbull vai sair de dentro da casa e vai direto atacar um outro animal. Sai gente correndo de lá. Uma loucura. Olha lá, olha lá. A imagem está passando agora, Léo, que o Marcelinho falou aí no final. Olha lá, vai começar o ataque. Meu Deus do céu, eu quero saber, né, o que que aconteceu. Se a polícia foi chamada, se a polícia tomou alguma providência. Porque agora, infelizmente, né, olha aí a imagem aí, ó. Olha o ataque, em abril, olha lá, o Pitbull atacando lá. Até que o rapaz consegue segurar o cachorro. E por pouco, ele também não é atacado pelo cão da raça Pitbull. Eu quero saber se a polícia teve aí, fez alguma coisa, ou se vão esperar a hora que atacar algum outro animal, ou chegar a atacar um ser humano, ou Deus me livre uma criança, uma pessoa idosa. Léo. Justamente, é o Marcelinho da rádio, sim, uma fonte importante aí para você, para todo mundo, ele está até te ouvindo aqui agora, e vai responder essa pergunta sua aí sobre o policiamento. Se você chamou alguém para registrar a ocorrência. Boa tarde, Branquinho. Obrigado pela solidariedade de todos estarem aqui, né, nesse momento. Eu acredito que, a partir, né, dessa cobertura aqui, das reportagens que foram feitas aqui, providências serão tomadas com relação a esse animal, a retirada dele aqui, né, do nosso meio aqui, para voltar a paz aqui com a comunidade, com os vizinhos. No ataque ao nosso cachorro, nós acionamos a polícia, a polícia militar veio, o morador não estava aqui no local, apenas um outro, um parente dele estava aqui na casa. Eles, os dois, foram levados para a delegacia, e um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, foi registrado por omissão de guarda, em que eles não tomaram as precauções e os cuidados devidos e necessários com o animal. Pois é, Branquinho, fica aí, então, esse alerta aí para a população. Inclusive, as marcas estão aqui ainda no chão, porque a luta aqui com o Marcelinho, com esse pitbull, aconteceu bem aqui, foi registrado por câmeras de segurança. A gente vê imagens aqui, onde tudo aconteceu, onde o cachorrinho Shih Tzu, de oito anos do Marcelo, da família do Marcelo, onde esse Shih Tzu foi atacado por esse cachorro. Então, a gente deixa aí essa indignação, essa registra, esse fato que aconteceu em Anápolis, e pede, então, a solução. Já que esse cachorro agressivo, ele não consegue ficar na casa, não consegue ficar fechado nesse recinto, como que faz aí? Porque a comunidade quer, as crianças querem brincar aqui na rua, é um bairro relativamente tranquilo aqui da região sul de Anápolis, o Branquinho. E aí, por medo desse cachorro aí, por causa desses ataques, a comunidade não sai nem na rua mais, os vizinhos nem saem na rua mais, Branquinho. Com certeza, né? O pessoal perdeu a paz ali, é uma loucura isso aí, né, gente? E a culpa é totalmente dos donos, né, do dono aí, do animal. Porque o cão, né, o bicho, gente, ele é irracional, né? E aí, um animal da raça Pitbull, a força dele é muito grande. Um bicho desse bravo, meu amigo, ninguém segura não. Me dá imagem, inclusive, lá do... A outra, que tá à noite. Ele tá atacando ali, o Marcelinho, mas a esposa dele lá em cima vão pra cima, inclusive, eles ali passaram um risco muito grande. Mais à frente, vai mostrar aí na imagem. Então, assim, a culpa é totalmente do dono do animal. Não tem jeito. Você tem que... Se você tem um cachorro da raça Pitbull, ou seja qualquer outra raça, né, forte ali, digamos assim, você tem que tomar providências, porque, é... Aí, o trem ali parece que não tem nenhum. O portão viva aberto, não dá nem pra chamar de portão direito. O negócio ali parece que não tem um hidrômetro. Essa área tá parecendo uma área invadida. Esse trem tá meio estranho, hein? Não tem hidrômetro ali. A energia também esfoiava, vamos olhar... Alô, pessoal aí, ó. Pessoal da polícia aí em Anápolis. Bora tomar uma atitude, uma fiscalizaçãozinha, alguma coisa assim. Quem sabe acha até mais coisa, né? Valeu, Léo. Valeu, Léo. Muito obrigado. Qualquer coisa, chama aí. Dá um abraço aí no Marcelinho. E em toda a população aí da nossa querida Anápolis.